Pego na gaita com essa melodia E o gaiteiro, um caúcho, arregou nindo na gaitada E o chinilha começou a tocar Tocou um chote pra dançar, figurado Com o sandacinho rimado, já começou a cantar E uma morena no corpo e pensando Não olhada pro meu lado e já como ela fui dançando E eu e o irmão com a moçada encarnada Saio do sando apertado, cuidado e se invejava Tocou uma morena, saiu falando baixinho Ele era gravado e bonitinho e o namoro se arrumou E meu irmão com a moçada encarnada Saiu dançando apertado e o pai dela não gostou Alegria, moçada! A meia-noite deu uma briga lá no canto Quebraram três quatro bancos por causa do meu irmão E madrugada se acharam novamente Pedeu a pau e porretia, revolve e a facão Eu sou um cuero que gosta do revolucionário No início eu falei o que ia dar E o que é que deu? Me apartaram e me acercaram, cinco, seis Deu um estompo, um, dois, três E não puderam me cortar Não me cortaram porque eu sou ligeiro Tô de matiz É verdade! Tenho as pernas compridas pra correr O mínimo mau e o mal do pensamento Arrancou da ferramenta e muita gente ele cortou Assim se foi a teclada e ao dia Pois ninguém mais se fingia até que o baile se acabou Alegria, alegria... Um abraço pra Dona Lulu, que tá aí dançando?